Aqui tem um bando de louco! Louco, porto em Corinthians! Aqui tem um bando de louco! Louco, porto em Corinthians! Aqui tem um bando de louco! O nosso maluco de hoje já tem experiências com as câmeras, isso? Porque ele foi um dos poucos corintianos privilegiados, escolhido, a compartilhar suas histórias e memórias no filme Fiel, que conta a saga corintiana desde o rebaixamento até a subida à Série A. Eu sou a Michele Cavalcante e eu vou te apresentar Ricardo Vaz, nosso louco por ti de hoje. Vamos lá! Olá! É aqui que mora um corintiano famoso? Famoso por suas loucuras? Dá licença, Ricardo, vamos lá, vamos lá. Ó, Ricardo, é o seguinte, hoje é um dia especial, porque todo dia que tem jogo do Timão é especial, né? Como é que tá o coração aí? Tá preparando pra ir pra Quimbu, tenso, né? Não consegue tomar café da manhã, mas vambora. Você não come em dia de jogo? É, às vezes dou uma briscadinha, como um salgado, mas fica tensão, fica foda. Sempre fica nervoso, assim? Todo jogo não tem jeito. Então tá. Mas você tá acostumado com as câmeras, pelo menos, né? Ah, mais ou menos, a gente é meio tímido, mas a gente desenrola aí, vamos aí. Pra falar do Corinthians, não tem vergonha. Só pelo Corinthians, senão, sem chance. Então vamos lá, vamos, apresenta o seu cantinho pra gente. Dá licença, posso entrar aqui? Bom, eu tô vendo que a família toda é corintiana, é isso? É, o pessoal é tudo corintiano, minha mãe, desde que nasceu, os amigos também aí que vêm visitar, tomar o café da manhã, tudo corintiano. Tomando o café da manhã corintiano, é isso? Olha só, é dia de jogo, tem que ser tudo do Timão, né? São Jorge, São Jorge honrando aqui na mesa, gostei, viu? Hoje é jogo do Timão, a gente tem que estar preparado. Vamos esperar essa hora, né? Essa hora vai chegar. Há quatro horas é o jogo, temos que vencer hoje de 3 a 0. Isso aí, tô confiante nesse resultado. Agora, eu quero conhecer... Obrigada, gente. Agora a gente vai pro quarto do moço corintiano aqui, que é ali que é o lugar especial da casa, né? Na verdade, ali é a melhor parte da casa, vocês vão ficar mais à vontade. Pode vir comigo que eu mostro pra vocês. Então, vamos lá, vamos lá, vamos chegando. Olha, detalhe aqui da porta. Ricardo, símbolo do Corinthians, aqui mora um corintiano. Aqui é onde dorme um corintiano, assim, do quarto pra fora não dá pra fazer muita coisa, meu irmão não deixa, mas pra dentro é só corintiano. Porque o seu irmão não é corintiano? É, mas ele não gosta muito de corintias na sala, mas o quarto onde é a minha parte é só corintias. Então, vamos adentrar esse quarto? Vamos lá. Dá licença. Esse quarto é realmente um quarto de um corintiano, hein? É, aqui é o meu cantinho onde eu durmo, vejo meus jogos quando é pra fora do estado e tal, quando não consigo ir. Aqui é o meu cantinho mesmo. Ah, consegui juntar algumas coisas, fui ganhando do pessoal, pintei a parede, aí tô terminando, ainda não concluí, ainda não tá em construção ainda. Gente, olha só a quantidade de objetos, detalhes de decoração, cores, né? Tinha que ser preto e branco. Tudo preto e branco, a gente aceita o vermelho porque tem no remo, né, tal, mas tudo corintias. Só detalhe, né? Só como detalhe, só como remo. Bom, então, eu quero descobrir o que é, qual é a história de tudo isso, né? Porque realmente você, olha gente, até tênis, chinelo, tem muita coisa aqui do corintias. É. Você gasta o seu salário com corintias, deve ser isso, mais ou menos? Algumas coisas eu compro, outras eu ganho, porque o pessoal, pô, já pensa, ele gosta de corintias, né? Então, de aniversário, o pessoal não tem problema, só tem que ver o que eu não ganhei ainda, eles vão lá e me dão de presente, alguma coisa, mas... Deve ser fácil, né? Porque qualquer coisa do corintias você vai gostar. No máximo vai dar um repetido, mas a gente troca, não tem problema, do corintias tá em casa. A gente pode sentar aqui na tua cama? Fica à vontade. Então dá licença, vamos sentar aqui porque, primeira coisa que eu quero que você conte pra gente, Como foi que você participou do filme? Como te acharam? Como descobriram as suas histórias? Você chegou a participar como, assim? É, na verdade, sim. Teve uma... no ano 2000, mais ou menos, eu fui mandado embora no emprego em relação ao corintias, porque o corintias tava envolvido, né? Trabalhava numa empresa e o presidente era palmeirense, doente, o pessoal já sabia e tal, mas eu conhecia o cara, tranquilo. Aí era na central de cópia, tirava fax, né? Mandava, tirava cópia e tal. E aí teve um dia que tinha um... mandaram fax, bem, a gente mandava, a gente sempre nunca... não era pra olhar, né? Mas a gente dava uma olhadinha no que tinha. Aí tinha um questionário lá, o que você mais gosta? Palmeiras, o que você mais odeia? Corinthians. Falei, o cara tá brincando com a nossa religião, né? Não, tá tirando. Ele era o quê? O presidente da empresa, o dono? Na verdade, eu não sabia de quem que era o fax. Eu vi lá o conteúdo, tinha umas questões, um questionário, eu vi aquilo, achei que era uma brincadeira entre amigos. Escrevi no papelzinho Palmeiras, Corinthians e colei em cima, mas invertido. E mandei o fax. Até aí, fui lá, depois tirei o papelzinho, fui embora pra casa. Esse ano era uma sexta-feira, na segunda-feira, lotada a central de cópias. O pessoal, não, o que deu problema? O presidente, a secretária, todo mundo lá. Falei, pô, aconteceu alguma coisa, mas até aí nem imaginava. Quando eu entrei, aí eu comecei a ver o meu chefão e tal. Quando ele viu que o problema era relacionado com Corinthians, Palmeiras, ele falou, pode deixar, já sei o que tá acontecendo. Fechou lá, falou, Ricardo, o que você aprontou? Eu falei, ah, eu não sabia, né? Já foi direto em você. Já sabia, né? Corinthians, os caras já zoavam, porque sabe que eu era louco por time mesmo. Aí, bom, conclusão. Eles descobriram que eu tinha trocado, né? O pessoal foi mandado embora. Eles queriam mandar por justa causa, porque é adulteração de documento e tal. Acabei que eu ressarci os custos da festa e acabou tudo bem, mas fui mandado embora, né? Eu ressarci, não. Quem ressarci, na verdade, foi minha mãe, porque na época eu era novo pra caramba, não tinha nem a grana. Você tinha quantos anos? Ah, de uns 18, 19 anos. Era molecão ainda. O que que era esse documento? Ah, na verdade, então, esqueci de falar. Era uma festa, que há tempo o filho do presidente da empresa. Então, eles queriam fazer uma festa temática pro menino. Era pra entrar todo mundo vestido de porco lá, fazendo festa. Acabou que os caras que foram contratados, entrou todo mundo de Corinthians, zoando Palmeiras. Aí, o moleque não sabia o que tava acontecendo, já causou ali mesmo. Nossa, você causou. Festa, meu, os caras falaram que não teve festa e tal. Aí, quando, na semana seguinte, descobriram, né, que tinha adulterado lá o documento. Nossa, que loucura. Essa foi realmente uma grande loucura. E aí, descobriram essa história e por isso que você foi chamado pra dar o depoimento no filme. Na verdade, eu mandei essa história pro site, tal do Fiel, que eles estavam recolhendo umas histórias. A menina gostou, entrou em contato comigo, falou pra gravar, pô, pelo Corinthians. Eu falei, demorou, vambora. E aí, saiu do filme, gostei, ficou bem bacana também. Como que você se tornou corintiano? Ou você nasceu corintiano? Na verdade, assim, a minha família, todo mundo era corintiano, mas nunca me levaram pra estádio. Não tinha essa coisa de time mesmo, né? Não era voltado pro futebol. A não ser meu pai, que tinha um time de futebol de salão, no Jabaquara. Então, ele tinha o time dele, mas de futebol de Corinthians mesmo, de profissional, o pessoal não era muito chegado. Até quando o meu pai faleceu em 89, eu mudei pra um prédio ali perto do metrô Saúde. Aí, no final de 90, o Corinthians foi campeão brasileiro. E eu, molecão ainda, tipo, via aquela festa, parou a avenida e tinha uma marquise pra avenida no prédio. Aí, a gente pulou, deitei ali naquela marquise, fiquei vendo os ônibus daquela festa toda. E a partir daquele dia, eu já, meu, comecei pra jogo em 91, aí não larguei mais. Já sentiu no sangue que a coisa tava pegando. É, eu, na verdade, eu virei corintiano, não virei, não. Eu me identifiquei mais com Corinthians com a torcida mesmo. Pela torcida. Pela festa que eu vi da torcida, exatamente. O jogo de 90 mesmo, eu não acompanhei, eu era novo, tava jogando bola na rua. Quando acabou o jogo, que a gente foi campeão em cima dos Bambi, aí começou aquela festa toda. Eu pulei pra marquise, putz, deitei, fiquei vendo aquele busão tudo parado. Aí, no ano seguinte, eu já tava indo pra jogo, já era. Tava, foi picado. Foi picado. Falou. Você deve ter muita história de loucura. Conta mais pra gente. Ah, tem algumas. É, em 95, a gente foi pra Ribeirão Preto, Corinthians e a Porcada, final do Campeonato Paulista. Fomos com os Gaviões, na época eram os Gaviões, né? Fomos com o ônibus, o ônibus quebrou três vezes na ida, tava no ônibus que a gente tava, tava o pessoal de Adema, do Campanário e tal, vários amigos que agora também são da Estopim, porque é próximo e tal. O ônibus quebrou uma vez, o cara conseguiu arrumar, quebrou a segunda, quando quebrou a terceira estourou a correia, não tinha mais como ir pra Ribeirão Preto. Aí começamos a se dividir e pegar carona na estrada, né? Vamos todo mundo de carona. Aí o motorista, não, vou pegar vocês no final do jogo e tal. Marcou um lugar, a gente, na fé que ele ia lá buscar, beleza, fomos pro jogo. Fomos campeão paulista, mó festa, na hora de ir embora, o busão não foi. Cadê o busão? Ficamos três horas e meia esperando, o cara não apareceu. Como tinha vários ônibus lá, várias torcidas, a gente começou a se dividir já. Alguns na Pavilhão 9, outros na Gaviões, na 12. A gente conseguiu voltar. Voltei enrolado nas bandeiras. Cheguei de domingo pra segunda, acho que umas três horas da manhã, em São Paulo, perto da Quatro dos Gaviões. Aí fiquei até de manhã dormindo no ponto de ônibus, até começar a rolar os busão. Aí voltei pra casa, já era quase sete horas da manhã, minha mãe preocupada pra caramba, mas beleza, campeão paulista em cima da porcada, tá ótimo. Tá ótimo, né? Não importa como você voltou, importa que nós fomos campeões. Pra nem ter voltado, campeão em cima deles pode deixar lá, se quiser que eu fico fazendo festa. Ainda mais em Ribeirão Preto, que é Ribeirão Preto e Branco, né? Só tem corintiano, então tá em casa. Tem uma outra história que você contou no filme, que você... Conta pra gente, não vou falar nada aqui do...